Então eu acho, de um lado, um privilégio a gente poder estar vendo mais uma transição de governo correndo de forma democrática e da importância que isso tem para um país, você ter a continuidade ali, independente da linha política do governo que sai para o governo que entra, não é isso que é o mais fundamental, o mais fundamental é o país continuar funcionando. Oi, então agora, menos emoção e mais razão. Eu sou a Sila Schumann e eu estou fazendo um takeover do canal da Gabriela para falar para vocês sobre transição entre governos. Eu sou vice-presidente de um instituto de pesquisa, o IDEA, eu tenho um canal no Instagram onde eu falo bastante de política e eu trabalho com marketing político há muitos anos, tantos anos que eu testemunhei, acho que a transição mais simbólica que já ocorreu no nosso país, que foi em 2002, entre Fernando Henrique Cardoso e Lula, Lula tendo sido eleito naquele momento para o seu primeiro mandato. Por que aquela transição foi tão simbólico? Por que aquela transição foi tão simbólica e importante? Em primeiro lugar, pelo que significava o Lula, né? O Lula na época era um líder sindical, líder operário sindical de esquerda, o mundo olhava com desconfiança o que era aquilo que estava acontecendo no Brasil. É evidente que o Lula já tinha passado por muitas eleições. Naquela eleição ele tinha virado o que a gente chamava de o Lulinha Paz e Amor, né? Um Lula menos radical, que trouxe a carta ao povo brasileiro, que era um documento em que ele se comprometeu logo no início da campanha a continuar, dar continuidade para a política econômica que vinha sendo conduzida no governo, que era, na verdade, seu adversário. Lula e Fernando Henrique eram os grandes adversários, PSDB e PT eram grandes adversários, que continuaram grandes adversários por muitos anos aí nas nossas eleições. Mas o Fernando Henrique, ele teve a consciência daquele momento histórico e resolveu ajudar o Brasil, eu diria, né? Porque ele realmente recebeu o Lula e toda a equipe do PT com muita abertura, com muita transparência, com muita civilidade, eu diria até com muito carinho. Então, ele fez uma medida provisória, que depois se transformou em lei, que é a mesma lei que a gente tem até hoje, com algumas mudanças, mas é que estabelecia exatamente que a transição virava uma regra, porque antes isso não era estabelecido. Então, podia, eventualmente, um governo ganhar a eleição e chegar lá sem ter nenhuma informação. Então, Fernando Henrique estabeleceu isso, criou ali uma estrutura que previa a contratação de 50 pessoas, que ganhariam um cargo em comissão, uma coisa transitória, obviamente, mas que iria do final de outubro, data da eleição, novembro, até dez dias depois do novo governo assumir. Ele também providenciou uma estrutura física pra isso, que era o Centro Cultural Banco do Brasil, que é usado até hoje pra esse fim, e estabeleceu qual era a relação que teriam os seus auxiliares com os auxiliares do presidente eleito. Isso se deu de uma forma muito tranquila na época, muito de colaboração. Eu me lembro de um momento, durante esse período da transição, a revista Isto É, na época, ela entregava um prêmio pra personalidades do ano. E aí eu me lembro de estar lá na solenidade, que tinha o Fernando Henrique e o Lula, o presidente que estava saindo, e o presidente que estava entrando, ambos homenageados, ambos na maior civilidade, e tinha também o Serra, que foi o candidato derrotado e que aplaudiu o Lula de pé. Então era um momento, assim, bastante diferente do que a gente vive hoje na política, mas enfim, isso a gente conversa outro dia. Mas aquela transição, ela inaugurou um jeito de fazer transição no Brasil, que ocorre até hoje, e que é muito, muito importante para governos. Na época, quem coordenou a transição foi o Palocci, que viria a ser depois o ministro da Fazenda, e que levou todos os auxiliares, né? Naquela época eu acho que já tinha o Mercadante, tinha Dilma, enfim, várias pessoas que a gente ainda vê ali no entorno do PT. E o Lula, por, inclusive, sugestão do Fernando Henrique, ele foi visitar o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, que era talvez quem via com maior desconfiança a chegada do Lula. Depois o que aconteceu foi que eles viraram grandes, vou chamar aqui de parceiros, né? Lula e Bush, Bush republicano, Lula de esquerda, trabalharam muito bem essa aproximação entre Estados Unidos e Brasil naquela época, e isso começou ali via Fernando Henrique Cardoso. O Bush, logo que o Lula ganhou a eleição, ligou para parabenizar, isso era uma coisa que ninguém tinha certeza se iria acontecer. E, enfim, outras questões ali que aconteceram que foram muito importantes, inclusive o chanceler do Lula, ele era o embaixador do Brasil em Londres, um embaixador que era o Celso Amorim, que era embaixador do Fernando Henrique, né? Digamos assim, porque era o governo Fernando Henrique. E ele virou o chanceler, então acho que o Fernando Henrique realmente colaborou bastante. É interessante lembrar nessa visita ao Bush, que ocorreu ainda durante a transição, ainda com o Lula não empoçado. O Bush começou a falar do... Enfim, estava proeminente ali a questão do Iraque. Vamos lembrar que em 2001 tinha acontecido as Torres Gêmeas, era um momento bastante delicado no mundo. Ele começou a falar disso e o Lula falou, a minha prioridade é outra. A minha prioridade é resolver a fome no Brasil, que cada pessoa possa comer três vezes por dia. Então, eu diria que há uma coerência aí daquele Lula para esse Lula. Em todo caso, acho que o Lula está começando esse governo agora com o entendimento que ele já teve naquela época da importância de se aproximar dos outros líderes mundiais e do Brasil ter esse papel. Mas voltando à transição daquela época, o Fernando Henrique, inclusive, emprestou a Granja do Torto, que é uma residência oficial que tem em Brasília, para que o Lula e a família dele pudessem ficar em Brasília já morando durante a transição. Hoje em dia, a Granja do Torto é ocupada pelo Paulo Guedes. Mas, em todo caso, teve uma outra coisa pitoresca naquela época, que o Lula convidou o Fernando Henrique para jantar já no finalzinho ali de dezembro. E aí, o Fernando Henrique conta, acho que no livro dele, que o Lula falou que tinha feito um assado e que o Fernando Henrique já sabia que era mentira, que não era ele que tinha feito, que era um funcionário. Mas, enfim, existia esses comentários, essa coisa de camaradagem, até naquela solenidade da Isto É, teve um outro momento divertido, anedotário, diria, que o Fernando Henrique foi falar do Lula e falou Ah, ele está fazendo praticamente um governo tucano. Mas não era, né, gente? Depois, a gente sabe o tanto que o PT e o PSDB, que era o partido do Fernando Henrique Cardoso, disputavam e eram antagônicos e, enfim, né, o Lula passou a chamar o que o Fernando Henrique deixou de herança maldita. Não é que era todo mundo amiguinho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando só de um momento em que a transição aproximou, pelo bem, eu diria, do Brasil, essas duas figuras e seus auxiliares todos. Depois, a gente não teve tantas transições assim tão significativas, eu diria, porque tiveram passagens do Lula para o Lula mesmo, depois do Lula para a Dilma, da Dilma para a Dilma, enfim, que era o mesmo partido, eram praticamente os mesmos colaboradores, não havia necessidade desse processo todo da transição. E aí ocorreu o impeachment da Dilma, entrou o Temer e o Temer reclama muito de como foi a transição Dilma-Temer. Ele fala que, ele conta que tinha apenas uma mocinha numa mesa, né, ele faz essa figura de linguagem de que devia ser uma assessora, uma secretária, alguém assim, e que não havia nada nos computadores, que ele não sabia de nada, que ele não teve nenhuma informação para começar o governo dele, e, portanto, não teve ali uma transição, até porque o impeachment é um momento bastante traumático para a nação. E aí depois teve a transição entre o Temer e o Bolsonaro, que foi uma transição que se deu também muito em bons termos. Quem chefiou a transição do Bolsonaro foi o Onyx Lorenzoni, que depois viria a ser o chefe da Casa Civil, já tinha ali o general Heleno, outros colaboradores bastante próximos de Bolsonaro. O Temer o recebeu ali no Palácio Planalto, mostrou tudo, mostrou, eu creio, que o Alvorada também, se não me engano, deu uma chave para ele, né, acho que era do Centro Cultural do Banco do Brasil, o Temer é um sujeito mais de formalidades, né, então ele deu alguns cadernos, alguns livros ali com dados, e essa transição se deu de uma forma bastante civilizada também. E aí a gente tem a nossa transição de hoje entre Bolsonaro e Lula. Havia uma expectativa, ou eu diria que um temor ali, de que essa transição não ocorresse em bons termos. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, pelo próprio posicionamento do Bolsonaro de falar muitas vezes que ele não aceitaria o resultado, que a eleição não fosse limpa, ninguém entendia muito o que exatamente isso significava, mas tinha sempre essa espada, digamos, de que, ah, será que ele vai aceitar o resultado? Será que ele vai conceder? O que vai acontecer? E em segundo lugar, existia esse exemplo recente do que ocorreu nos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden, que foi uma transição muito traumática. Nos Estados Unidos é bastante diferente. Lá a transição, ela começa muito mais cedo, até porque todos os candidatos, o candidato de oposição, como lá tem, é bipartidário praticamente, né, tem outros partidos, mas os que concorrem mesmo são o Partido Democrata e Republicano, quando um sai e o outro entra, já na campanha, o governo começa a abrir dados. Então, o próprio candidato já tem acesso à informação, a informações e o período de transição se inicia já durante a campanha. Depois, a transição mesmo, ela é muito maior do que aqui, em termos de estrutura, são 200 pessoas, é bastante mais sólido, eu diria, o processo lá. E o que ocorreu é que o Trump teve a invasão do Congresso, teve o Trump não aceitar o resultado, e aí o momento da transição, ele começou a ficar muito atrasado, ele começou só no final de novembro, enquanto que a eleição já tinha ocorrido quase um mês antes, e quando ele começou foi bastante confuso o governo Biden, que estava entrando, disse que não teve acesso a informações, de que as informações, que não teve transparência. Há uma investigação do FBI, hoje ainda, a respeito desse tema, porque o governo teria tirado, inclusive, documentos de lá, apagado coisas e levado documentos para casa, inclusive, já teve uma operação do FBI na própria casa do Trump, então foi muito traumático e foi muito ruim para o início de governo, então havia um pouco esse temor de que isso ocorresse aqui no Brasil. Mas está tudo dando certo, quer dizer, está andando, o Bolsonaro, apesar de não estar presente nesse momento da transição, ele colocou o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, para fazer isso e, ao que a gente saiba, está andando tudo muito direito ali dentro do possível, no sentido de colaboração, de contar qual é a situação. Então a transição serve muito, em linhas gerais, para que o novo governo conheça a situação do governo que está saindo. É muito mais para isso, para você saber o que está acontecendo, para você não chegar lá no dia 1º de janeiro, que é o dia da posse, sem ter uma noção do que está acontecendo. Agora, essa transição está sendo muito diferente, porque é um momento muito diverso esse do Lula pela terceira vez presidente do que era aquele que eu contei da primeira vez de Lula, porque ele chega hoje com o que a gente chama de frente ampla, não é um governo só do PT. Tanto é que, na transição atual, tem 14 partidos políticos representados. Então acabou que está se fazendo ali muito além dos 50 cargos em comissão. Estão se fazendo comissões mesmo, grupos de trabalho, para trabalhar essas informações que vêm lá do Planalto. Então, se não me engano, tem só 13 pessoas contratadas mesmo, em cargos em comissão, e as outras todas são voluntários, e são voluntários de todas as matizes de formação, de posição política. São, se não me engano, quase 250 pessoas já envolvidas com esse processo. Então, para quem está olhando de fora, parece uma confusão. Você fala, gente, como é que eles estão conversando? Por que tanta gente? Mas eu acho que é um jeito que o governo eleito encontrou de procurar ouvir as diversas pessoas e linhas de pensamento que o apoiaram, fazer um governo mais amplo, que não só um governo do PT. E é isso que está se mostrando já nessa transição, que está indo, como eu disse, com bastante tranquilidade. Hoje é o coordenador da transição, é o vice-presidente eleito, que é o Geraldo Alckmin, que é um homem muito jeitoso, bastante conciliador, que foi governador de São Paulo muitas vezes, que já foi candidato a presidente, inclusive já disputou com Lula. Enfim, é uma pessoa que tem muita experiência nesse trato. Ele está acompanhado ali de duas figuras importantes do PT, que são a Glaze Hoffman, que é presidente do PT, e o Aloysio Mercadante, que fez o programa do Lula, mas acho que a gente tem um pouco essa dúvida, um pouco de o que eles estão fazendo lá, porque não é um programa de governo, né? O programa de governo foi feito durante a campanha. É simplesmente você olhar exatamente qual é o cenário e estabelecer ali algumas diretrizes e algumas noções do que está acontecendo. A própria PEC da transição, que já foi enviada pelo governo eleito, é alguma coisa que não é incomum isso acontecer, exatamente porque o governo que, embora o orçamento seja feito pelo governo que sai, o governo que entra, ele tem as suas prioridades. Por exemplo, em 2002, a prioridade do Lula era o Fome Zero, né? Que depois entrou também o Bolsa Família, enfim, era... O Bolsa Família já existia no governo Fernando Henrique, mas ele foi aprimorado e ampliado no governo Lula, e todas essas questões foram levadas em conta. E entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, tinha ali a reforma da Previdência, que já estava andando, tinham privatizações, tinham questões ali que passaram de um governo para o outro em alguma continuidade, mas, obviamente, com o colorido que dá ao presidente que está, o governo que está entrando. Então, agora, o que está acontecendo? Tem essa PEC porque é o governo que está entrando, quer continuar pagando os 600 reais do auxílio emergencial e outras coisas várias da área social. Então, tem esse debate e acho que tem um pouco essa dúvida de como é que isso se dá, mas é desse jeito mesmo, né? É de uma forma em colaboração, porque quem vai governar, afinal, é o novo governo a partir do próximo ano. Então, eu diria que a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula está andando de uma forma bastante tranquila, sem aquele nível de colaboração, evidentemente, que havia lá com o Fernando Henrique, nem mesmo com o Temer, né? Temer, por exemplo, chegou a convidar Bolsonaro para ir na reunião do G20, que é essa reunião que aconteceu agora há pouco, que acontece sempre nessa época, evidentemente, e Temer chegou a convidar, falou, ah, se é o presidente eleito, quer ir junto? Acabou que não foi, mas enfim. Lula foi para a COP27, que é a grande reunião do clima, já como presidente eleito, foi convidado para ir, Bolsonaro também poderia ir, obviamente, mas não foi. Então, acho que a transição está indo com tranquilidade. Até aqui há sempre uma tensão no ar, porque são dois governos bastante antagônicos, o que sai e o que entra, em termos de, eu diria que de valores e de posicionamento. Há uma tensão na rua nesse momento, né? Tem pessoas ainda protestando que não aceitam o resultado da eleição, então tudo isso cria ali uma tensão. Então, com relação a cargos, né, acho que tem muita curiosidade a respeito, ah, quem está na transição é porque vai para o governo? Não, nem sempre, gente, nem sempre quem está na transição vai ser ministro. No caso de Palocci, agora, Geraldo Alckmin, que, evidentemente, é o vice-presidente, são figuras muito importantes ali no entorno do presidente, como Palocci era e como Geraldo Alckmin, evidentemente é. Mas não obrigatoriamente esses nomes que estão colaborando hoje na transição vão ser os ministros. O presidente eleito, ele tem ali até o início de janeiro para anunciar o seu ministério. Da outra vez, ele anunciou o ministério, se não me engano, ali em meados de dezembro. Agora, claro, uma pressão para que ele anuncie os ministros, sempre há uma pressão da política, uma pressão da sociedade, mas isso ainda vai ter que esperar. Então, eu acho, de um lado, um privilégio, né, a gente poder estar vendo mais uma transição de governo correndo de forma democrática e da importância que isso tem para um país. Você ter a continuidade ali, independente da linha política do governo que sai para o governo que entra, não é isso que é o mais fundamental. O mais fundamental é o país continuar funcionando. Então, é isso que a gente tem a expectativa de que ocorra, continue ocorrendo daqui até o dia 1º de janeiro. Bom, então, eu sou a Sila Schumann, foi um prazer estar aqui com vocês conversando a respeito desse tema e quero convidá-los, além do meu Instagram aberto, eu fiz um grupo fechado lá no Instagram também para acompanhar esse ciclo eleitoral e o grupo continua funcionando, acompanhando agora a transição, a gente acompanha diariamente ali o que está acontecendo na transição, a montagem do governo, vou acompanhar o primeiro mês do governo eleito e vamos até a eleição das casas, da Câmara e do Senado, que são muito importantes, que só acontecem ali no começo de fevereiro, mas são muito importantes para dar o tom do que vai acontecer nesse próximo ano e nesse mandato, eu diria até, do presidente Lula, nesse terceiro mandato do presidente eleito Lula. Então, eu espero vocês lá no grupo, vou deixar o link aqui, lá no meu perfil aberto, também tem um link, é só se inscrever, é bem fácil, espero que a gente possa continuar a conversa por lá também.